Boa tarde a todos, é um prazer tê-los conosco nessa tarde, véspera de feriado para algumas cidades. Meu nome é Guilherme Fernandes, eu sou diretor de vendas da Toradex para a América Latina e hoje nós temos um webinar com o time da Total Cross, que são parceiros nossos aqui no Brasil e o tema do webinar é sobre desenvolvimento multiplataforma para embarcados com Total Cross. É um webinar apresentado em parceria entre Total Cross e Toradex. Meu nome é Guilherme, como eu já disse, e hoje comigo eu tenho aqui o Lucas, que é o diretor de marketing da Total Cross, assim como o Fábio, que é o diretor técnico da Total Cross. Antes da gente começar o webinar, eu vou dar alguns avisos, esse webinar tem aproximadamente uma hora de duração, essa sessão está sendo gravada, em alguns dias a gente vai disponibilizar para todos vocês um e-mail com o link para visitar esse material novamente e ao final da apresentação a gente tem uma sessão de perguntas e respostas. Na ferramenta do webinar você tem uma caixa para inserir sua pergunta, você pode ir desde já colocando a pergunta no decorrer da apresentação, que no fim a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Enquanto o pessoal continua entrando, para quem não conhece a Toradex, eu vou fazer uma breve introdução. Nós somos uma empresa que desenvolve computadores em módulo, focados em arquitetura ARM, é uma empresa de raiz nacionalidade suíça, mas é uma multinacional, nós temos um escritório aqui no Brasil, mais precisamente no estado de São Paulo, em Valinhos, e a gente se orgulha muito de estar no mercado há mais de 15 anos, e com a mesma raiz ou com as mesmas premissas de sempre, tentando fazer a computação embarcada algo mais fácil, com alta integração de software e hardware, a gente foca realmente em produtos de alta confiabilidade, são produtos que estão em mercados onde o custo de um equipamento falhar é alto, a gente tenta entregar para os nossos clientes o menor custo de ser dono de uma solução, quando você é dono de um projeto de hardware complexo, você tem vários custos associados a isso, e com o uso de computadores em módulo, a gente consegue diminuir muito esse custo, e a gente tem um suporte que a gente tenta ser líder na indústria, na área de suporte, o reflexo disso é que a gente tem um time de engenharia de aplicação aqui no Brasil, para atender os clientes aqui em português e com mais agilidade. A Tradex foi fundada em 2003, a gente tem mais de 3 mil clientes, 135 funcionários, 8 escritórios e mais de 50 parceiros, como a Total Cross, que são soluções complementares. Hoje a gente tem mais de um milhão de módulos em execução no mundo, eu tenho certeza pelos clientes que eu conheço no Brasil e no exterior, que todos vocês já tiveram algum tipo de interface com o módulo de Tradex, seja entrando no shopping, seja num hospital, seja num equipamento industrial, seja o módulo trabalhando em alguma máquina que fabricou o carro que você usa. Nossos clientes, para vocês terem uma noção, então os principais mercados são automação industrial, médica, laboratorial, veículos especiais, a área de agronegócios, agricultura de precisão é muito forte para a gente, e a gente foca em volumes baixos e médios, ou seja, até 50 mil peças ano é o nosso foco, mas na verdade o grande range é até mil, mil e quinhentas peças ano, a maioria dos nossos clientes estão nessa faixa de volume, de 10 até mil, mil e quinhentas peças ano. A nossa linha de produtos está aqui, eu tenho duas famílias, a Apales e a Colibri, a Apales é mais próxima a um PC de alta capacidade, enquanto a Colibri é mais simples e mais sensível a custo, eu destaco aqui o IMX8 Quad Max na família Apales, é um octa-core novíssimo, lançado pela NXP oficialmente há menos de um mês, e o Colibri IMX8X, que é uma variante da família IMX8, focada em confiabilidade, são produtos que estão entrando no mercado agora, e que trazem uma série de novos recursos para áreas de embarcados, com foco em inteligência artificial, visão computacional, confiabilidade, real-time, entre vários outros aspectos. E também a gente está com o nosso Torizon, que é uma plataforma Linux de fácil utilização, o Torizon utiliza da tecnologia de containers para facilitar toda aquela magia que você precisa conhecer para trabalhar com o Inocto, para aqueles que já são mais acostumados à área de embarcados, e o que a gente quer trazer para o cliente com isso é um time-to-market mais agressivo, o Torizon já vem preparado para toda uma estrutura de update, segurança, real-time, estabilidade, e é um projeto open source, ou seja, você não vai ficar travado na nossa solução ao usar o Torizon. Direto agora para o tema, e antes de eu passar a bola para o Lucas, eu quero fazer uma pequena contextualização do que a gente vai falar aqui hoje. Eu acabo discutindo com muitos clientes ao redor do Brasil e a gente tem a nossa área de vendas, da qual eu participo, e a gente conversa muito com os clientes. E talvez 60% ou mais das aplicações que a gente discute diariamente tem interface com o usuário. Interface com o usuário, eu costumo brincar, para quem usa Linux, muitas vezes é o pesadelo do desenvolvedor. Uma, porque desenhar uma interface de usuário agradável e alinhada com a tendência que o cliente, que o consumidor final espera, é um desafio. Se você pensar hoje que todo mundo está acostumado a usar Android, tablets e essas coisas, todo mundo espera que a interface de usuário de um equipamento embarcado traga o mesmo tipo de recurso para o usuário. E a gente sabe que muitas vezes não é tão simples desenvolver essa interface. Existem vários desafios nesse caminho para os desenvolvedores de sistemas embarcados. Eu enumerei alguns desafios aqui, como por exemplo, alguns frameworks existentes, eles têm custos iniciais muito elevados. Outros frameworks às vezes utilizam uma linguagem de programação um pouco mais complexa, que não dá tanta produtividade. Problemas de licenciamento, licenças às vezes são muito obscuras, essas licenças open source e você nunca sabe se você está cumprindo com aquilo que você precisa ou não precisa para estar compliant com a licença open source. Tem a questão de GPU, então hoje existem processadores que têm GPU e processadores que não têm GPU. a diferença entre esses dois tipos, essas duas classes de processador é substancial no momento em que você faz a conta, principalmente se você multiplica isso pelo teu volume. E muitas vezes os próprios frameworks eles dependem de GPU para rodar com agradável. você não quer que aquele slide de tela dê aquela sensação de travamento. Muito comum hoje também o pessoal usar soluções baseadas em web. Soluções baseadas em web tem também uma série de vantagens, mas também uma série de problemas. Normalmente, GPU é um negócio que você precisa usar quando você está usando uma solução baseada em web. se você conseguir colocar o seu browser para suportar a OpenGL. A gente teve já algumas experiências nesse sentido e não é uma coisa trivial. E finalmente, tem clientes que gostam ou querem optar por Android até pela facilidade do Android Studio, mas aí você tem outros problemas diversos com Android, por exemplo, customizar uma imagem do Android ou pelo menos um giga de RAM para rodar só o Android nem sempre é algo viável. Então, para entender um pouco em que situação você que está assistindo esse webinar se encontra antes de eu passar a apresentação para o Lucas e para o Fábio apresentarem o que é a Total Cross e ao longo da apresentação deles vocês vão entender por que eu os convidei para esse webinar porque eu acho que a solução deles basicamente aborda e resolve se não todos alguns desses problemas eu vou colocar uma consulta na tela para a gente entender aí qual o framework que vocês estão utilizando hoje. então vocês devem estar vendo na tela de vocês a pesquisa e eu peço que vocês votem em qual ou quais frameworks vocês estão usando hoje para que a gente possa ter uma noção. Qt é um famoso GTK é o Linux o tradicional do Linux Java tem bastante gente trabalhando com Java Swing tá ferramentas baseadas em web tipo Electron e essas coisas né e Crank DIST .NET outros frameworks que não estão numerados aí seria interessante de entender também. Eu vou dar mais alguns segundos para você terminar de votar na tela e eu vou fechar eu vou fechar agora e vou compartilhar o resultado com vocês vocês devem estar curiosos aí também para saber os resultados então eu espero que vocês estejam vendo os resultados eu particularmente não estou vendo aqui na minha tela não sei exatamente porquê Bom eu preparei também uma segunda pergunta que é a respeito de quais as qual a característica que você acha mais importante eu já estou distribuindo essa pergunta então qual a característica que você acha mais importante e nessa você só pode votar em uma tá então é facilidade de uso quão fácil é usar o framework é o custo que tem para você esse framework é o ecossistema ou seja qual o tamanho da comunidade de desenvolvedores e quantas pessoas trabalhando nesse 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 framework cross compilação é uma outra característica aí né ou seja eu quero compilar o meu aplicativo para Android para embarcados para x86 para ARM e finalmente a capacidade de deploy em hardware de baixo recurso ou seja eu tenho uma uma quantidade limitada de RAM ou eu tenho um processador sem GPU e qual a capacidade que eu tenho de rodar nesse hardware né normalmente se você tem um hardware mais sensível a custo é mais 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 importante isso para você então elege aí para a gente qual que seria a melhor para você vou dar mais alguns segundos e fechar essa consulta também enquanto isso eu não perco tempo fechei vou compartilhar o resultado com vocês rapidamente para vocês poderem ver então facilidade de uso seguido de custo de licença capacidade de deploy em hardware de baixo recurso seguindo do tamanho do ecossistema cross compilação quase ninguém se preocupa então aqui eu termino minha parte vou passar a apresentação para o Lucas para ele começar a explicar para vocês o que é a Total Cross Lucas é com você legal estão vendo minha tela está carregando está online sua tela Lucas legal bom pessoal realmente que me apresentaram o Guilherme já comentou eu sou o Lucas sou o diretor de marketing da Total Cross queria agradecer não só o Guilherme mas tudo o time da Toradex pela oportunidade e desde quando a gente começou a conversar até depois a gente chegar a esse ponto de organizar um webinar e acho que a gente tem uma queira bem legal para apresentar para vocês aqui então quem que é a Total Cross para quem ainda não conhece a Total Cross é uma empresa brasileira que já está há mais de 10 anos no mercado com experiência de otimização de desenvolvimento de software mobile então a gente tem já há mais de uma década a Total Cross tem esse foco de facilitar o desenvolvimento de software e a gente vem ainda procurando trazer frameworks que facilitem o desenvolvimento para todos os dispositivos do planeta então já tem uns bons anos que a gente vem com o nosso framework mobile que é onde a gente traz um único código fonte para você criar aplicativos para Windows Desktop iOS Android único código fonte Java e com isso fez com que a gente atingisse clientes em mais de 10 países tendo mais de mil aplicativos sendo criados com a Total Cross e hoje a gente tem mais de 100 mil dispositivos rodando aplicativos criados com a Total Cross então vou dar alguns exemplos para vocês aqui dos clientes que a gente tem o Windows é um cliente norte-americano ele criou um aplicativo de detecção de bombas e ele porque ele acabou escolhendo a Total Cross ele precisava criar um aplicativo com uma performance muito alta só que sendo uma plataforma porque ele precisaria rodar exatamente o mesmo algoritmo tanto em Android como em iOS como em Windows Desktop ele fez comparação do Total Cross com todos os semelhantes existentes vou poder dizer praticamente todos existentes no mundo inclusive comparando com o Microsoft Xamarin que é reconhecido por ter mal performance e mesmo assim ele acabou escolhendo o Total Cross de fato acabou testando que a gente tem melhor performance do mercado a S&P Logistics que é uma empresa alemã que utiliza o Total Cross para desenvolver aplicativos para rodar com o Windows CE para fazer parte de gerenciamento de estoque a Coppel que é a companhia elétrica do Paraná também utiliza o Total Cross para criar aplicativos para o Windows CE e Android a gente tem a Sank que é um dos maiores ERP do Brasil que utiliza Total Cross para reduzir o seu tempo e custo de desenvolvimento então eles criam aplicativos para integrar com o seu ERP que é o seu produto principal a gente tem o Universal BIF também que é o maior produtor de tabaco do mundo uma empresa holandesa ela tem aplicativos criados com o Total Cross para fazer coleta de informações da lavoura então escolheu o Total Cross pela questão da performance também por rodar por ser capaz de rodar o aplicativo offline mesmo com uma quantidade enorme de dados e o último que eu queria mostrar para vocês é o Condor que é uma rede de supermercados brasileira mais forte no Paraná que também acabou escolhendo o Total Cross por ser fácil de usar e também pela portabilidade então sim se vocês verem de uma forma geral todos os clientes que a gente tem duas coisas que sempre acabam aparecendo é a questão da performance e a questão da facilidade de desenvolvimento então com isso a gente já conquistou vários outros clientes tanto no Brasil quanto no resto do mundo e foi com isso que a gente acabou decidindo trazer essa tecnologia também para os dispositivos embarcados então hoje o Total Cross a gente já tem um SDK que roda em Poradex então é o que a gente vai fazer aqui a demonstração para vocês e a gente justamente percebeu isso que essa tecnologia nossa que traz uma simplicidade de desenvolvimento mas aliada a uma grande performance isso é muito útil para o mercado de embarcados então vou passar a palavra aqui para o Fábio ele vai passar para vocês aqui mais tecnicamente para vocês entenderem como que funciona o Total Cross e como que vocês podem trabalhar com ele vou passar para ele aqui o Lucas não precisa se preocupar está contigo Fábio Oi pessoal boa tarde sou o Fábio setor do Total Cross já estão vendo a apresentação ok? sim está ok Fábio beleza bom então agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais tecnicamente para entender como o Total Cross funciona como a gente consegue entregar a performance necessária para esses clientes e atingir uma plataforma que atinge uma gama tão variada de dispositivos bom a gente pode dividir o Total Cross em dois grandes componentes primeiro é sua máquina virtual proprietária e o segundo é o STK Java sendo que a máquina virtual é o grande coração que está por trás de toda a performance e capacidade de funcionar a multipataforma do Total Cross a VM na verdade começou a partir do nosso trabalho com o Super Waba em 2002 o Super Waba foi uma das primeiras por muito tempo no mundo uma das únicas comerciais soluções multiplataforma na época com foco para Windows CE Palm OS e Linux Desktop o nosso trabalho com o Super Waba que na época usava uma máquina virtual pilha mais similar com a JVM a gente percebeu que existiam oportunidades vários pontos que a gente poderia trabalhar para entregar ainda mais performance e ainda mais robustez para a aplicação isso virou uma tese de mestrado em 2007 uma tese que propõe a criação de uma máquina virtual baseada em registradores ao invés de pilha e utilizando um subset um conjunto reduzido dos bytecodes disponíveis no Java a ideia que foi objeto da pesquisa dessa tese é que a maioria das aplicações utiliza mais frequentemente um conjunto pequeno de instruções é bem a base do 80-20 80% do tempo apenas 20% dos bytecodes são realmente utilizados e aí o foco foi exatamente na otimização desse digamos 20% mais relevante já em 2008 essa tese se tornou TotalCross já em 2008 nós lançamos a primeira versão do TotalCross na época já com suporte com a MoS Windows CE Windows Mobile Linux Desktop processador x86 e Windows Desktop de lá pra cá nós passamos por todas as principais plataformas mobile do mercado nós suportamos Blackberry na época com o tempo depois adicionando suporte Android iOS suportamos Windows Phone até dois anos atrás até o seu fim um ano por aí e até hoje suportamos o Palm OS também deixamos com o fim da plataforma mas até hoje suportamos Windows CE Windows Mobile Linux Desktop Windows Desktop Android e iOS só a título de curiosidade esse aparelho aí do lado não sei se todos chegaram a conhecer esse é um Palm Treo 650 ele era um aparelho muito popular em que nossos clientes na época os usuários do Toproz na época era um aparelho que possuía um processador de 312 MHz e apenas 32 MHz e o Toproz já rodava nesse aparelho mas como a VM consegue como a gente consegue garantir essa performance bom no primeiro ponto tem a questão do bytecode como eu mencionei anteriormente bytecode é um código intermediário independente de plataforma que por sua vez é interpretado pela máquina virtual na plataforma do dispositivo então aqui você tem um exemplo você tem o código original Java ele é convertido numa o compilador Java ele compila isso numa conjunto de bytecode independente de plataforma isso é o arquivo .class e na execução esse .class ele é carregado cada bytecode é verificado e interpretado e cada bytecode no final se torna uma ou mais instruções de máquina chegando finalmente no código nativo então o primeiro passo a primeira mudança em relação ao Toproz é que alguns desses bytecodes foram condensados com foco de que a gente pudesse passar o máximo de performance nos bytescodes que são realmente utilizados com mais frequência que correspondem a um percentual maior do custo de processamento da aplicação em relação a tratar exatamente todos da mesma forma além disso o tempo de como a gente não trabalha com um class loader secundário a nossa verificação também é mais rápida como a gente não possui um acesso a injeção de código a gente consegue validar e interpretar esse código mais rapidamente além disso a arquitetura da VM da máquina virtual difere do que a maioria das máquinas virtuais do mercado em geral as máquinas virtuais seguem uma arquitetura de pilha que ela é mais simples de ser implementada mais simples de ser entendida mas ela também corre num custo maior em tempo de execução então como exemplo uma simples operação de adição de duas variáveis atribuindo o resultado a uma terceira variável numa máquina virtual em pilha como a JVM ou por exemplo Python são necessárias quatro instruções para realizar essa operação duas para carregar os valores das variáveis originais uma para adicionar esses valores e por fim a última para armazenar o resultado na terceira variável já no Totocross essa operação é feita com uma única instrução já acessa diretamente as três variáveis já adicionando e incluindo valor quais são as vantagens que a nossa máquina virtual traz bom primeiro por ser uma máquina virtual a gente tem uma possibilidade maior de atender plugar outras linguagens nossa linguagem hoje de escolha é o Java tanto pelo momento como da época que o Totocross foi criado até hoje ainda é uma uma linguagem muito usada principalmente no meio corporativo mas o uso da máquina virtual também permite que a gente primeiramente a gente possa atender outras linguagens baseadas também no bytecode Java como por exemplo o Kotlin ou futuramente atender outras linguagens a gente pode digamos se um dia a gente quiser atender por exemplo JavaScript a gente pode fazer esse tratamento para ele também ser executado pela nossa máquina virtual outra vantagem é o multitread real nativo quando você cria uma thread em Totocross você tem exatamente uma thread nativa do sistema não dá um efeito pseudo-paralelismo e não tem as limitações por exemplo que engenharia JavaScript trazem com relação a execução de threads nosso footprint é muito baixo o binário do Totocross da VM do Totocross tem pouco mais de 5 megas nós temos o foco em otimização de performance e tamanho nesse código além disso como a gente tem esse trabalho fez esse trabalho de redução da quantidade de bytecode e a própria estrutura da VM a aplicação o tamanho final da aplicação em relação por exemplo a um comparativo com Java chega a ser de 30% a 40% menor no seu tamanho compilado e além disso nós temos um cuidado especial com memória nós lidamos com usamos bibliotecas próprias de alocação de memória para garantir que não haja alta fragmentação o que dificulta alocação de memória com o tempo e pode viabilizar o uso da aplicação e principalmente a fragmentação também pode encorrer em uso excessivo de garbage collection em uma máquina virtual que lida com que já cuida disso para você como é o caso do Java então esse cuidado nosso com a memória traz vários benefícios o próprio código fonte carregado em memória menor e por final nós também temos um cuidado com o uso de bibliotecas de terceiros por exemplo no Totocross a gente usa algumas bibliotecas por exemplo a gente tem a biblioteca Zelib e quando a gente usa bibliotecas a gente sempre passa para ela utilizar um sistema de alocação próprio nosso que permite com que a gente ao final da execução a gente possa descartar ao final da execução do processo que aquela biblioteca está fazendo a gente possa descartar aquele bloco completamente garantindo assim que nenhuma biblioteca a gente use cause um leak de memória na máquina virtual tudo isso garante para a gente uma performance de ordem nativa eu entendo muitas vezes a gente quando ouve java a gente tem alguma questão inicial com relação a performance ou dotnet com relação a própria questão de ter uma camada máquina virtual mas a gente sempre teve um trabalho muito forte de reduzir esse overhead e com um foco na em sistemas de baixos recursos em sistemas como eu mencionei antes afinal a gente começou rodando o HomeOS que tinha 32 MB de nano total e apenas 23 MB usado do sistema então memória não era um recurso que a gente podia esbanjar e por fim a gente tem um Darvash Collector inteligente que utiliza heurísticas para garantir que ele não seja executado desnecessariamente primeiro ele se guarda ele evita ser executado em momentos de alta pressão de CPU quando é necessário a aplicação necessita mais de processamento a não ser claro em casos extremos mas em geral ele não vai ser executado em momentos em que a aplicação está em momento idle momento de baixa execução ele sim ele é executado para que não tenha aqueles famosos engasgos durante a execução porque o Darvash Collector resolveu no momento em que você está interagindo com a interface outro ponto importante é que como a gente tem esse cuidado com a alocação de memória a gente também consegue reaproveitar objetos então durante entre execuções do Darvash Collector objetos que são descartados e são requisitados novas alocações de objetos eles podem ser reutilizados no sentido de que ele utiliza o mesmo tamanho a mesma sequência de memória para evitar todo esse transtorno de descartar desalocar e depois realocar em outra área saindo da máquina virtual a gente também tem o lado do SDK nosso SDK é Open Java ele está disponível no GitHub além disso quando você baixa o SDK do TotalCross as próprias fontes do SDK acompanham com o nosso SDK é possível criar interfaces ricas compatíveis com o que se espera hoje por exemplo sistemas em smartphones usando uma linguagem alto nível usando Java sem a preocupação por exemplo de qual o back-end gráfico está sendo utilizado ou gerenciamento de memória etc todos os nossos componentes gráficos são extensíveis todos os componentes gráficos desde botões enfim labels tudo que é criado graficamente ele é feito em Java utilizando as nossas primitivas nativas de desenho e todo esse código pode ser visto por vocês os componentes estendidos ou se podem criar seus próprios componentes nós também dispomos de algumas bibliotecas nativas compiladas e utilizadas de maneira a maximizar sua performance então entre elas por exemplo no TotalCross a gente já vai embedded o próprio SQLite bibliotecas de criptografia e acesso GPIO e por fim nós contamos também com um simulador próprio é um simulador para rodar na sua máquina de desenvolvimento em Java que através dele você pode testar qualquer resolução direto no seu ambiente de desenvolvimento então você pode rapidamente ver como está a aparência a configuração da sua tela direto na sua máquina entrando um pouquinho mais aqui no assunto de UI na nossa UI a nossa base a gente usa o Skia como base de desenho com suporte a aceleração grave o Skia para quem não conhece ele é um projeto justamente um back-end gráfico que hoje está presente em todos os browsers amplamente adotado open e através dele também nós conseguimos suportar a aceleração gráfica de maneira transparente então por exemplo uma aplicação TotalCross que você rodar num módulo IMX6 ULL por exemplo seja num ULL ou num X7 que contém que possui aceleração gráfica você não vai precisar fazer nenhuma alteração na sua aplicação o TotalCross automaticamente vai utilizar a aceleração gráfica quando disponível API aberta como eu mencionei antes você pode criar novos componentes sendo existentes e nós seguimos as diretivas do Material Design para garantir realmente que a gente tem interfaces compatíveis com o que os usuários esperam hoje e a base de todos os componentes de interface são dois componentes Window e Container a gente vai ver ele mais a frente sobre a SQLite nós temos a SQLite embedado na plataforma para garantir o seu uso seja igual em todas elas e além disso um adicional é que o nosso SQLite ele já possui criptografia internamente então todas as operações se assim você quiser já podem ser feitas operando com criptografia já a nível nativo e para operar o SQLite nós temos uma API chamamos de TDBC similar ao JDBC para acesso a banco de dados AIO temos os acertos básicos files socket de mais baixo nível temos também classe para lidar com HTTP REST com JSON com XML FTP HTTPS através de SSL e planejamos já adicionar suporte ao MQTT em breve para os embarcados alguns números da plataforma todo esse trabalho de máquina virtual e STK resultou em mais de 700 mil linhas de código com 6 versões lançadas até hoje rodando em mais de 100 mil aparelhos e com mais de 65 sessões de documentação agora eu vou mostrar para vocês vamos um pouco hands on para ver como é desenvolver com Total Crush eu vou usar o VS Code criar um novo projeto usando um plugin que ainda está em teste mas em breve a gente espera lançar ele para facilitar tanto criação de projeto quanto execução do Total Crush no VS Code aqui por exemplo eu posso criar um novo projeto selecionei a pasta dele ele pede o grupo pedir isso é para a construção do POM para facilitar o uso do Maven com o projeto no final você pode escolher qual versão do Total Crush que você gostaria de usar lembrando que as versões sim anteriores elas são só mobile não tem suporte aos embedded e nós hoje estamos nas seis e escolher quais plataformas você deseja compilar isso pode ser alterado posteriormente mas no momento a gente não está interessado em compilar para a plataforma LinuxArm com isso ele gera um projeto mínimo aqui de um hello world vou rodar para vocês basta executar o run nessa classe aqui run webinar app application vocês podem ver uma primeira execução do hello world no simulador do Total Crush como eu mencionei antes esse simulador você pode trabalhar com diversas resoluções alterar o tamanho dele isso é uma questão de parametrização aqui então por exemplo você pode alterar aqui se quiser usar 800x600 vamos executar já ser executado na nova resolução ok eu vou adicionar alguns componentes aqui vou começar adicionando um componente para vocês entenderem melhor como é a montagem de tela o ponto de entrada de uma aplicação com interface Total Crush é sempre a classe main window você estende a classe main window e no initY você adiciona componentes então por exemplo se eu quiser adicionar button por exemplo botão ok new button add vamos colocar aqui vou executar novamente e aqui o botão foi adicionado as coordenadas que eu pedi que coordenadas são essas? bom ao adicionar um componente nos Autocross vocês podem usar as coordenadas direto em pixels você pode colocar aqui por exemplo 0 0 se você quiser que ele apareça no topo superior esquerdo mas nós não aconselhamos o uso de valores absolutos por quê? porque valores absolutos está se tornando bem complicado quando você trabalha com tipos diferentes resoluções diferentes possíveis dispositivos que é muito comum no mobile então nós temos constantes próprias para isso então ao invés de 0 0 eu posso usar left top e essas constantes permitem que eu utilize coloque valores de ajuste por exemplo eu posso botar top mais 5 para eu descer um pouco em relação ao topo da tela as constantes possíveis são left em relação ao eixo x left que é a esquerda da tela right a direita da tela center centralizado horizontalmente além disso no eixo y a gente tem top no topo bottom na parte inferior center para centralizar existem algumas relativas posicionais como vocês viram antes que eu usei aqui same e after o que eles significam esses são relativos ao último componente adicionado então o componente label foi adicionado no centro da tela com center center e aí eu estou adicionando o botão no eixo x same ou seja na mesma coordenada x da label e em relação ao y eu estou colocando after que é para ele ficar na linha abaixo além disso você pode especificar também largura e altura próprias por padrão quando eles são metidos eles colocam preference onde o próprio componente calcula qual o tamanho mínimo necessário para que ele possa se exibir mas se você quiser você pode por exemplo trocar aqui e alterar a sua largura para fio na largura fio você está indicando para o componente que é para ele ocupar todo o espaço restante relativo àquela dimensão no caso a largura além de fio nós temos fio temos fit que é para se encaixar entre dois componentes diferentes temos também parent size que é relativo ao pai ao componente pai e não à tela temos screen size relativo à tela e temos alguns mais avançados como por exemplo center off left off que permitem um ajuste mais fino de componentes a gente vai poder ver alguns casos dele no próprio showcase mais à frente por agora eu só quero mostrar para vocês mostrar um pequeno primeiro um pequeno teste aqui de deploy direto no dispositivo eu vou abrir o vnc aqui não sei se é só um Fabio eu só desculpe interromper só para alertar o pessoal aqui ele está usando um Colibri MX6 ULL 256 de RAM e também é um processador Cortex-A7 de 520 e poucos megahertz e não tem GPU então esse é o cara mais sensível ao custo da Toradex e o que tem menor recurso na família da Toradex é quase um é um pouquinho melhor que o Palm Trello bom aqui eu coloquei para vocês quem tiver disponível para ver a câmera estou com uma câmera apontada aqui diretamente para a tela aqui para o aparelho mas eu sei que alguns parece que o GoToWebinar ele não exibe a câmera e a tela ao mesmo tempo em Linux então eu também estou com o vnc aqui na minha tela principal e o que eu quero demonstrar para vocês é o deploy da aplicação posso fazer aqui deploy and run nesse momento ele vai fazer o deploy do TotalCross que é essa conversão do do dos bytecode Java para o bytecode do TotalCross enviar para o enviar para o dispositivo e executar a primeira execução eu preciso dizer aqui para o meu usuário host só um aviso para quem quiser quem tiver vendo a câmera que está apontando para o monitor consegue regular pela barra branca o tamanho da tela para poder ver melhor ops eu esqueci do CHMOD aqui vamos lá pronto de novo aqui ok A prescrição do CH Mode Então a gente vai executar aqui Diretamente Vocês podem ver que a gente já consegue executar a aplicação Diretamente na plataforma Vamos adicionar uma funcionalidadezinha aqui Para a gente demonstrar, eu vou adicionar aqui Emprece listener ao botão Ele faça alguma coisa quando ele for apertado E aqui eu vou fazer um controlezinho de GPIO Aqui eu estou acessando o banco 3, linha 23 Primeiro eu preciso dar o request output aqui Para indicar que eu quero ele para saída Vamos colocar aqui um field Simplesmente isso Vou checar Cada vez que eu clicar no botão Eu inverto o valor do meu booleano E troco o valor ali No output do GPIO Vou fazer novamente o deploy para a plataforma E aí . . . Vocês podem ver que tem um LED aceso aqui, né? Bem aqui onde está meu dedo. Já vou clicar no botão. Posso manipular facilmente, trocar o status. Essa implementação já é usando o LibGPUD. E esses valores, OpenLine, são correspondentes à configuração que a gente está usando, que no caso é a placa Aster e o módulo IMX6 ULL. Aqui eu quero mostrar para vocês, agora vamos mostrar uma coisa um pouquinho mais bonita. Esse foi um exemplo rápido aqui. Só para molhar os pés, para a gente ver mais ou menos como a gente faz para... Para... Executar, fazer um projeto, começar uma interface gráfica no Totocross. E aqui eu mostro para vocês o nosso Showcase. O Showcase é uma aplicação de exemplo que demonstra como usar várias ferramentas do Totocross. Então, por exemplo, é muito da parte gráfica. Eu não vou entrar em detalhes em cada um deles, eu vou focar mais aqui no caso do dashboard. Esse dashboard é um exemplo que a gente fez para levar para o Web Summit recentemente. E a gente entrando, buscando agora esse mercado, o próprio Guilherme comentou com a gente, da necessidade, da importância do uso de interfaces mais ricas e de ter um dashboard, uma coisa interativa, coisa mais bonita de usar. E a gente percebeu que a gente não tinha tantos componentes gráficos assim como... A gente tem componentes gráficos do Totocross, mas não no estilo que as pessoas buscariam no dashboard. Então, a gente trabalhou, fez diretamente para o Web Summit esse exemplo. Esse exemplo vocês podem ver também no GitHub, ele faz parte do nosso... Esse exemplo, no Showcase no GitHub. A gente pode entrar em contato que a gente passa qualquer acesso e tem mais contato. E o que eu acho mais interessante de demonstrar com esse exemplo é que, é claro, nós temos já uma gama de componentes que podem ser utilizados, como por exemplo, aqui em UI, vocês podem ver que a gente tem aqui alguns componentes, como por exemplo, a gente tem vários tipos de botão, componentes comuns, de check, radio, combo box. Mas a nossa intenção de escolher o dashboard é de mostrar o dashboard para vocês em detalhe, porque esse é um componente que nós fizemos recentemente do zero e mostra bem a capacidade e extensibilidade do Totocross. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que eu criei aqui uma classe aqui, dono de charts, tem de container. Container é o nosso agregador de controle, ele tem controles que desenham na tela e podem receber eventos. E temos containers que são agrupadores. E aqui, por exemplo, eu criei uma classe slice, eu escolho o ângulo, as cores, adiciono, e tudo ocorre aqui no OnPaint. A partir do OnPaint, a classe Graphics, Totocross, vocês podem fazer aqui o file, o que é de coordenada, desenha, drawline. É claro que esse tipo de gráfico envolve muitos cálculos, que não convém no momento comentar, mas a intenção é mostrar a quantidade de coisas que a gente conseguiu fazer apenas com primitivas gráficas, e que automaticamente, em termos de todos esses mostradores, tudo foi feito direto com primitivas gráficas. E algumas vantagens são, primeiro, eles já são escalados diretamente para a capacidade gráfica da plataforma. Então, por exemplo, essa aparência que vocês estão vendo é no IMX6 ULL, já por ele não ter aceleração gráfica, suporte à resolução, então o gráfico não é tão suave, tão fino, tão elaborado, quanto, por exemplo, se você rodar no IMX7. No IMX7, o resultado é muito melhor. E aí, a grande vantagem é que, muitas vezes, você trabalha com plataforma, falando com imagem, com PNG, você precisa ficar escalonando, isso consome muita memória, tem que trabalhar com resoluções diferentes, não consegue dar um bom resultado. E aqui a gente consegue ter um resultado que é constante, você consegue botar em qualquer dispositivo, sem se preocupar se vai funcionar direito ou não, ele vai funcionar, vai aparecer, mas de acordo com as capacidades também e para atingir a performance desejada. Aqui tem alguns exemplos interessantes do tratamento de eventos que a gente fez. A gente tem muito de comentado aqui, porque isso foi realmente feito para uso no evento, então não foi ainda documentado, a gente ainda não... foi na... Tem duas semanas, uma semana e meia, o Web Summit, então... Mas isso tudo está disponível para vocês verem, tanto da AUS e outras opções. Nós temos também um teclado virtual, só que não está habilitado aqui, mas a gente tem que suportar também um teclado virtual próprio. para que você possa trabalhar, por exemplo, com telas touch, sem nenhum tipo de problema. Tá, falando um pouco mais aqui do que a gente tem pela frente, a gente tem... No futuro, a gente já tem... Já está começando o desenvolvimento de biblioteca de MQTT. Estamos trabalhando com a Toradex para suportar o Total Cross com o Torizon, para a gente já poder ter uma imagem pronta já com o Total Cross para facilitar o uso com o Torizon. E, além disso, temos esse projeto interessante, NoCoach, que é um projeto de pesquisa nosso e que já está tendo os nossos primeiros resultados. O objetivo desse projeto, o nosso grande... O objetivo final com esse projeto é que você possa trazer uma imagem de uma interface gráfica com um componente, um algoritmo de machine learning, o qual vai entender, ele já foi treinado para entender a interface, ele vai entender quais são os componentes, vai gerar uma árvore com a estrutura desses componentes e, a partir dessa árvore, gerar também um código XML compatível do Android montando essa tela. E, a partir desse código Android, desse XML do Android, a gente poder também carregar diretamente e gerar interfaces Total Cross. Então, essa é uma primeira versão já utilizando os componentes do machine learning. Outro objetivo que a gente busca com esse projeto é facilitar a migração de projetos, de aplicações já existentes de Android para o Total Cross. afinal, afinal, algumas pessoas já têm projetos com Android, já têm interesse em Android Studio, vão poder trazer esses desenvolvedores, afinal, já é Java, existe uma proximidade e, ao final, você poder trazer o seu projeto Android e rodar diretamente em módulos Toradex, mesmo um módulo URL, já com performance e todo o suporte aos componentes. Nós temos uma comunidade, um grupo no Telegram específica para o pessoal, para quem é interessado em desenvolvimento em batch Linux Sarm. Quem quiser entrar, participar, vai ser bem-vindo. A gente tem, vocês podem usar esse QR Code que está na tela de vocês para entrar na comunidade ou procurar pesquisar diretamente no Telegram pela comunidade do Total Cross. Vou dar mais um tempinho só para quem quiser pegar esse QR Code. Beleza. Pode passar o slide? É, só para fechar aqui a nossa parte, comentar com vocês que a gente tem uma área de projetos, então a gente trabalha já com projetos mobile e a gente está em busca de projetos para ter os primeiros cases com o Total Cross. Então, se você tiver algum projeto a ser desenvolvido, está iniciando, pode entrar em contato com a gente e que a gente vai ter o maior prazer em discutir com vocês e talvez a gente até desenvolver um primeiro projeto juntos aí. E nossa parte, nossa parte é mais isso, eu acho, vale a pena a gente vir com a parte de perguntas, mas já agradeço a todos aí pela participação e tendo alguma, querendo mais alguma explicação adicional, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Lucas, Fábio, obrigado. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas, então aqui eu vou olhando e passando as perguntas, talvez quiser deixar a tela aí com o Fábio se ele precisar mostrar alguma coisa ou a gente transfere a tela para cada um. Uma primeira pergunta que tem aqui é se eu posso usar o Total Cross para desktop e mobile Android e iOS. eu não sei quem quer responder essa rapidamente aí, Fábio, Lucas. Sim, hoje a gente já suporta Windows desktop desde o, agora me falha a memória, acho que desde o XP, suportamos até hoje as plataformas Windows, a gente suporta o Windows CE, a gente teve muitos clientes nossos vieram da época, por exemplo, do Palm, já está cumprindo o Palm, o Windows até hoje, a gente usa o Windows CE e já quer escolher o Total Cross como uma ferramenta para já continuar suportando o Windows CE e adicionar suporte, por exemplo, Android, suportamos também iOS e Windows desktop e Linux desktop apenas é x86 no momento, a gente pretende adicionar suporte a 64 bits em breve. e agora com também essa combinação Linux ARM com o Embedded. Tem uma segunda pergunta aqui, perguntando, confirmando se a demonstração estava sendo executada no ULL e se estava usando o Torizon e também querendo saber se já tem suporte para a IMX8 rodando sobre o Weston e Wayland. Eu vou responder parcial, você responde o resto, tá, Fábio? A apresentação foi no Colibri IMX6 ULL na imagem de Linux com o Angstrom da Toradex, tá? A gente já fez alguns testes preliminares usando o Torizon e eu acho que muito em breve vem coisa boa por aí, já a integração com o Torizon, estou discutindo com o pessoal da TotaCross. Sobre o IMX8, para quem não conhece é um processador 64 bits recém-lançado pelo NXP, a versão Quad Max, agora eu não sei se o Fábio tem algum comentário sobre o Weston Wayland. Fábio? Bom, primeiro sobre a questão de suporte, em tese, teoricamente, esse nosso compilado é Linux Arm e ele deve rodar igualmente em todas as plataformas Toradex. mas, assim, em mãos a gente testou nos módulos IMX6ULL, IMX6DL, IMX7 e IMX6S. Acho que o último foi 6S. É o 5S. Isso. É. E ele funcionou normalmente em todos esses módulos sem nenhum tipo de problema. agora, sobre o Torazen, a gente ainda não tem suporte ao Torazen ainda. A gente já está trabalhando nisso, em parte porque a gente começou com uma base em X, justamente porque o X, ele é amplamente adotado e, além disso, você consegue fazer rodar uma aplicação X em Wayland. Inclusive, já tivemos até, só da Toradex, já tivemos um contato que já rodaram o Totocross com o Torazen utilizando o X sobre o Wayland. Mas o que a gente está buscando é já suportar diretamente o Wayland para sempre buscando o máximo de performance. Acredito que em questão de poucas semanas acho que ainda em dezembro a gente já deve ter uma versão preliminar do Torazen. Tem uma outra pergunta interessante aqui, Fábio, que na verdade tem duas perguntas que eu acho que estão bem relacionadas e talvez você pode falar um pouquinho a respeito disso. Como é que é feita a integração com o código nativo C++? Isso está relacionado à aplicação com um driver que já está compilado no sistema ou alguma coisa desse tipo. E a segunda é como é que faz para chamar uma DLL externa a máquina virtual de vocês? Pronto. É possível, hoje é possível executar um processo externo, a gente tem uma função VMexec, você pode executar um processo externo e esperar o resultado dele, por exemplo. Já a integração com bibliotecas nativas, DLLs, a gente não tem uma interface pronta ainda, exatamente porque uma coisa que eu não entrei em detalhes aqui, mas a gente não usa o JNI para ligação com a camada nativa. O JNI é o Java Native Interface que é o que faz a ligação entre o Java, entre a máquina o SDK e a chamada nativa. E por que a gente não usa o JNI? performance. A forma como a gente optou por fazer essa chamada nativa, ela elimina uma camada de chamada de execução. Pode parecer pouco, mas uma camada de chamada, principalmente quando você está trabalhando com uso intensivo de código nativo ou parte gráfica, faz muita diferença. então a gente ainda não tem, a gente pretende abrir isso, por enquanto a gente adiciona a biblioteca sem problema, já trabalhamos dessa forma várias vezes com, por exemplo, fornecedores de coletores, coletores de dados em Doce, Palm, Android, que cada um tem o seu driver de leitura de código de barras, por exemplo, então normalmente o que eles fazem é eles mandam para a gente a biblioteca ou mandam as fontes quando eles têm, olha, está aqui, pluga aí no Totocross, e aí a gente cuida de fazer o Bind sem precisar de a gente entender, recriar nada da forma mais transparente a gente consegue fazer isso bem rapidamente, mas a grande questão da gente não ter liberado ainda é mais porque ainda é um pouco complexo ainda, é uma coisa que a gente faz muito facilmente, muito rapidamente, mas a gente não encontrou uma maneira ainda para liberar que seja a prova de falha, sabe, a nossa maior preocupação é que ao criar a biblioteca você tem acesso, você acaba fazendo algum acesso que não devia, causando um problema maior, então no momento a gente evita, mas isso está nos nossos planos. Ok, tem uma outra pergunta aqui, se existe VMs preparadas para ARM X32 X64 ou para cada projeto precisa de um build específico, por exemplo, se fosse fazer um build para o IMX para uma outra placa maker, você precisaria de um build específico, como é que é isso? Não, não, primeiro, hoje o SDK ele tem em torno de 100 MB de segundo membro e ele já inclui os binários executáveis de todas as plataformas exportadas, e como eu disse antes, cada binário exportado, claro que dependendo da plataforma, o tamanho varia, mas gerar algo bem pequeno, no nosso caso para Linux ARM, é um pouco mais de 5 MB, quase 5,5 MB, então ele já vai compilado e aí o que acontece é que o deploy do TotalCode ele pega o .plash, gera um arquivo TCZ, que é um bytecode utilizado do TotalCode e esse bytecode é executado pela máquina virtual, então assim, você não vai precisar recompilar para várias plataformas, você simplesmente gera a sua aplicação, que é o TCZ, combina isso com a VM daquela plataforma apropriada, isso a gente faz, por exemplo, quando eu selecionei que eu queria deploy para Linux ARM, ele já gera uma pasta lá, por exemplo, a biblioteca, o .so, o launch, o ponto de entrada da aplicação, tudo, você simplesmente copia isso, instala, no caso do Android ele vai gerar um APK, no caso do iOS ele vai gerar um IPA, no Windows ele vai gerar um executável com uma DLL, você só instala, só copia para a plataforma destina e executa, não tem, não é necessário algum cross compile para plataformas diferentes, você só pega a sua aplicação e muda lá no deploy para agora eu quero essa plataforma também, e ele já vai gerar. Eu acho que a pergunta é mais no sentido da plataforma, por exemplo, você tem lá Linux ARM, aquela Linux ARM é a mesma para Toradex e para Raspberry Pi, ou para cada hardware, cada ARM vai ter uma? Não, não, é a mesma. Particularidades que podem ocorrer se referem, por exemplo, a bibliotecas, por exemplo, nós vamos a LibGPUD, se o seu hardware não tiver LibGPUD, vai lançar uma exceção logo quando você for usar o GPPUD, por exemplo, mas a VM como um todo, toda a parte principal dela, ela funciona exatamente igual em qualquer plataforma Linux ARM. legal, tem uma pergunta aqui a respeito de como é que faz para testar e quanto que custa a ferramenta, como que é o modelo de comercialização que vocês propõem da ferramenta? Para testar, a gente vai disponibilizar um link para todo mundo poder testar, a gente vai enviar por e-mail com acesso já para essa versão que a gente já está apresentando um acesso prévio e assim já vai poder usar para testar a aplicação diretamente na máquina de vocês e começar a testar o funcionamento do Torch. Sobre essa parte comercial, vou deixar para o Luca. Pode passar para o próximo slide, Fábio, até deixei isso pronto. Então, a gente está hoje, obviamente, na nossa versão beta ainda, mas até o final de dezembro a gente vai liberar nossa versão final e até interessante essa pergunta porque quando a gente, o Guilherme colocou a pergunta de quais pontos eram mais relevantes as pessoas quando fossem desenvolver escolher a plataforma o que seria mais relevante e os dois mais relevantes foi a parte de facilidade de desenvolvimento e custo de licença. Então, referente à facilidade, o Fábio já mostrou aí que a utilização do Java acaba sendo bastante simples e o custo também, a gente está trazendo um framework com um modelo um pouco diferente sem cobrança nenhuma de licença e somente uma cobrança de rodes por dispositivo. Então, a gente vai fazer um pré-lançamento um valor de pré-lançamento que é 99 centavos de dólar por dispositivo então, para usar e desenvolver não tem nenhum custo e somente na hora que for entrar em produção mesmo e depois a gente tem outras formas que a gente vai utilizar como monetização que é serviços e funcionalidades premium uma das funcionalidades que o Fábio comentou de trazer um código em XML e Android para a Total Cross e também o modelo de RCP recorrente que a gente tem com suporte premium também que a gente já tem hoje com vários clientes do mobile então, teríamos também para as empresas que tem interesse em ter suporte com o máximo de dois dias úteis de atendimento a gente teria esse suporte também. bacana muito bacana Lucas eu acho que é legal isso a Toradex também vem dessa premissa a gente só tem faturamento no sucesso do cliente eu acho que isso mostra o comprometimento dele tem uma pergunta aqui sobre o tamanho do SDK comparado com os dos concorrentes Bom vou ressaltar primeiro que a gente usa a linguagem Java como desenvolvimento mas a gente não não tem alguma fixo qual ideia a gente prefere deixar o usuário escolher eu por muito tempo usei Eclipse hoje em dia eu estou usando mais o VS Code tem alguns que gostam de inteligência não sei porquê mas é e você pode usar a sua IDE se é necessário baixar apenas o SDK do TotalProsh o SDK do TotalProsh hoje ele tem pouco mais de 100 megas isso no caso do mobile que inclui binários para todas essas plataformas no caso apenas embedded ele é um um menor não lembro agora o tamanho e o interessante é que não é necessário por exemplo se você for comparar com o Android Studio com outras ferramentas não é necessário você baixar por exemplo 2 GB de IDE dependência bibliotecas e tudo mais uma coisa também que é legal ressaltar que não comentei anteriormente que um um valor também que nossos clientes enxergam muito do TotalProsh é justamente o que a gente tenta sempre é deixar o dispositivo a plataforma mais transparente possível para que você se preocupe só com a sua aplicação então a gente sabe que isso é muito comum no mercado mobile todo ano são a versão nova do Android são a versão nova do iOS e coisas quebram então em geral é claro a não ser alguma quebra muito séria em que por exemplo eles removam completamente uma funcionalidade mas em geral os nossos usuários não precisam se preocupar com isso se você tem uma aplicação rodando em TotalCross você quer que ela esteja pronta para o Android 8, 9, 10 sei lá qual é a versão que está agora em teste você simplesmente baixa a versão mais atual do TotalCross e faz novamente o deploy que ele já vai pegar a sua aplicação e embarcar com os binários recentes e ele já vai estar pronto para suportar novas funcionalidades e também obter o máximo de melhorias de performance e avanços que foram feitos de uma plataforma para outra então em termos de tamanho de IDE a gente oferece bastante liberdade e ao mesmo tempo um tamanho muito reduzido uma facilidade muito grande para você começar a desenvolver de qualquer máquina sem você precisar de uma máquina muito parruda muito espaço muito processamento para ficar compilando e baixando coisa além disso também o simulador também tem essa vantagem de que você não precisa rodar um emulador na sua máquina que também acaba pesando ainda mais no ambiente de desenvolvimento tá joia bom gente nós estamos estourados no tempo já há 20 minutos tem mais perguntas tá aqueles que não tiveram suas perguntas respondidas eu vou pessoalmente entrar em contato ou pedir para o Lucas e para o Fábio fazerem isso um último detalhe aqui que ficou que eu acho que merece ser esclarecido antes da gente encerrar esse 99 dólares por device é por mês ou como que é isso Lucas ou é uma vez o device se eu produzir mil devices por ano eu vou pagar mil por mês ou eu vou pagar mil e acabou enquanto o device estiver em campo tá válido é bem lembrado na verdade é um pagamento único então se você tem mil devices por ano você vai pagar mil dólares por ano para o Focross não é um valor mensal é um pagamento único é um pagamento único pelo ciclo do device ou seja se o device ficar em campo 10 anos você vai ter pagado um royalties por esse device um runtime exatamente exatamente tá legal bom pessoal agradeço muito a atenção de todo mundo que acompanhou o nosso webinar foi um prazer espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu fiquei quando conheci a solução da Total Cross eu tenho que falar que o time eu não tinha visto rodando com o Visual Studio Code o que me deixou bem impressionado agora dado o tempo que a gente teve para preparar o webinar agradeço o Lucas e o Fábio pelo comprometimento e não sei se o Lucas ou o Fábio quer se despedir Fábio Lucas bom eu só queria agradecer de novo pela oportunidade e com certeza tem um longo caminho aí da Total Cross junto com a Toradex agradecer a todos também por participar e mesmo tendo estourado os 20 minutos mas é legal ver que o pessoal acompanhou aí até o final obrigado a todos Fábio Fábio fazendo velocidade a gente quer adicionar o suporte aos principais features desse mercado bem rapidamente agora em próximo foco já no Torizon e convido a todos a conhecerem o Totopro experimentarem e ajudarem a desenvolver evoluir essa nossa ferramenta essa nossa solução aqui criada por nós e o mundo todo tá joia obrigado pessoal aproveitem o feriado para os que são feriados amanhã e um bom resto de tarde para todos até mais